Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Lavanha, la Curseta de la Scurideta. Estamos de volta com mais Castelo... Olha só, tinha um save aqui mesmo, olha só que coisa. No fim, né, que tinha um save aqui mesmo. Mas é, estamos aqui, vamos salvar com certeza. Maluco, beleza? Não, salva aqui em cima. Ai, tá coçando minha oia. Estamos, como disse, no Castelo de Draculino, mais uma parte dele, indo para El Finalmentes. Eu estou no B1F, que eu imagino que seja ali. Então, eu vejo que eu estou aqui, eu acho, aparentemente. De qualquer forma, temos mais uma passagem para cá. E aqui, como vocês podem ver, é um outro mapa, porque tem o Castelo do Drácula e tem o Segundo Castelo do Drácula. Por que que eles fazem desse jeito? Não sei. Somente é assim. E a gente continua batendo na turma, porque é o melhor que a gente pode fazer. Aliás, eu vou... Eu vou deixar você mesmo, você está no nível 40. Agora tem que estar no nível 39. Uau. Comeu. Agora que eu vi que está escrito isso ali. Vamos colocar você também, Edek. Seu nome, eu não sei se você já está no seu máximo. Ah, já está também. Quem não está no máximo? Eu deveria colocar aqui as pessoas que precisam de uma evolução, né? Ou deixou um em dois, que vai ser o mais útil para mim. É, pode ser. Vamos deixar o mais útil para nós, no momento. Tchutchu, cadê eu? Um cotô, um cotô. Opa, pam. Ah, tem... Não, é para cá mesmo. Opa, pa, pa, na, pa. Eu estou indo para o caminho, certo? Ah... Acho que eu estou... Onde eu estou? Esse mapa está meio esquisito. Ah, estou aqui. Tá, 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 tá. Me achei, me achei. É mais um caminho reto que não tem nada. É, eles falam que esse jogo é assim, às vezes. Caminhos retos que não levam a nada. Tipo, corredorvânia, como gostam de ser chamados. Que é só corredores com inimigos eventuais. Tchutchu, tchutchu. Tá, mas está indo supimpamente, hein, tchutchu. Ah, aprendeu? Alma resplandecente. Meu... Meu coração. De a mão. Opa, cu... Ok. Vocês entenderam. Mas é, tipo, é isso. Tipo, é isso. Ah, vocês. O que é isso? Alma resplandecente. O que você faz? Oh, oh. Ok, a alma literalmente vai atrás dos bichos. Interessante. Tá, que interessante. Um final de tarde e domingo. Mas nada muito... Ih. Nada muito complexo. Cadê o outro rapaz que essa câmera está me ajudando também? Ah, mas você não está usando amigo. Ah, não ligo. Aí, pronto. Tem que matar os amigos ali também, tio. Tá, eu resplandecente. É, não tira nada? Rapaz. Rapaz. Não gasta nada? Que bicho apelativo é esse, doido? Bastante dano. Não perde tanto. Ou poções. Ótimo. Como sempre, quebrando as coisinhas pra gente ter poções. Poções sempre são boas. Ok. 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 Dinheiros também são bem-vindos, obviamente. Ah, nem precisava ter feito isso. Eu usei o resplandecente. Ah, nem precisava ter usado muito resplandecente não, tio. Porque tá de boa. Tchu, 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 tchu. Vambora, 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 vambora. Deixa os dragão aí. Eu tô indo pro caminho certo. Ah, ok. Tá, eu tava levemente perdido, mas agora eu me encontrei. Tchu, 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 tchu. Então é, últimas dungeons sempre são meio assim, né? Tipo, sovaíno. Grandes ondas de inimigos, cheios de, sei lá, maldade no coração. Mais uma poção. Ótimamente. Tchu, tchu, tchu. Usa o resplandecente. Resplandecente. Tchu, olê. Ai, ainda me acertou, safado. Vem aqui. Vem aqui. Ah. Resplandecente. Coração, vai, Lolleg. Me dê. Ah. Cadê? Vem aqui. Senhor. Vem aqui. Senhor, é o senhor. É o senhor escolhido. Tome, 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 tome. Diz que eu não gosto de inimigos voadores. Diz que não. Vem, tchau, me. Aí. O dropou a... Ah. Ô, ô. Aê. Boa. Foi todo mundo? Não, tem mais alguém? Ah, tem. Rapaz. Pronto. Agora foi. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Ok. Pá, 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 pá. Eu vi uma... Ah, não. É de lado essas portas aqui. É meio esquisito. Tá. Mas nada tá dropando. Eu acho que a gente chegou meio que no máximo das coisas, não? Talvez. Ok. Vai lá, alma resplandecente. Nossa, tá tendo 83 as almas resplandecentes, doida. Que louco. Que apelão. Que bicho apelão, bicho. Bicho. Cadê o outro? Ah lá. Uh. Uh. Aê. Nem precisei usar a alma resplandecente. Ele usou a alma resplandecente para almear nossas resplandecências. O que eu disse tem sentido? Não. Mas... Não sei. Não é válido também. Ahn... Tá. A gente continua seguindo um caminho. Vamos voltar para um F, aliás. Depois no próximo... Tá. Então a gente volta para um F em algum lugar. Do F. Bora. Mais inimigos. Tchutchu. Aqui acho que é bom isso, né? É. Oh. Boa. Aê. Level ups. Ok. Toma, beni. Ganhamos mais. Ok. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Rapidamente e facilmente. Uncurse que eu não... Não preciso. Exacional. Uhum. Ah, acabou meu Acabou a bateria Tudo controle Ok, voltamos Voltamos a programação Jô Mar Olá vocês todos também E rapaz, e rapaz, agora é treta hein Agora é treta hein Agora tem muitos, muitos bichos ao mesmo tempo Muitos dos mesmos E outros desses grandões Que já se foi um E já se foi o outro, deixou o hambúrguer Ok Ele deixou o hambúrguer, meu Deus do céu Esse bicho aqui tá muito pelou Olha pra lá Ele tá batendo mais forte do que eu mesmo Então, tá valendo Subir, e aí Ah, já subi E agora estou aonde Estou no 1F Eu voltei aqui Deixa eu dou um B Tá Tá Como é que eu Ah, aqui é o Norte Modo fixo Eu tô aqui Tá, eu posso voltar pro B1 Para encontrar coisas Ah, ok Ok Tá Eu entendi Onde eu estou Por onde estou indo E como vou fazer Eu acho Ou não muito bem Ah, oi gente Eu não tinha visto vocês Como é que vocês estão Senhores Fantasminhas Eu não tinha visto senhores Me perdoe Uh Uh Ok, cuidado A gente não necessariamente precisa bater neles, né gente Vambora Não necessariamente precisa Ah, ok Aqui tem o corredorzão Com os bichão ali na frente Que a gente precisa ir Para ir para 2F Porém, com tudo Todavia Vamos para cá Porque acho que tem um item legal aqui para nós Ou não é um item na verdade Acho que é só um negócio Volto pro B1 F É só B1 F B1 F Oi Esqueleto Esqueleto aleatório Aqui doido O que é isso Vamos para cá Aí Vou lá Ih, rapaz Olha a turma Olha a turma do miolo doido aí Vai lá Ah, uma resplandecente Meu Deus Vai destruir todo mundo Isso Brows A gente precisava de Brows Fazia tempo que a gente não tinha Brows Aê Grandes Brows Tchu, tchu Tchu Vai lá Ah, uma resplandecente Tchu Acho que isso é o melhor Dos melhores Ataques Nossa É que a gente entrou na pior sala do mundo, né Uh Eu vi que eles fizeram uma Eu ia falar que eles fizeram uma linhazinha Mas não Não fizeram Aê Tchu, tchu Tchu Acho que foi E olha só Não gastamos quase nada de coraciones Porque nós tínhamos muitos coraciones Tchu, tchu Tchu Senhoras e senhores Nós temos O ovo milagroso Ninguém sabe o que vai nascer esse ovo Parece que vai ter Ok Temos uma cadeira que faz tempo Que nós não temos A cadeira dos ossos Parece que nós não temos uma cadeira, né mesmo O trono dos ossos Produto de uma mente retorcida A cadeira é feita com inúmeros ossos Não vejo graça em sentar nela Tá Não sei se será pra ter muita graça Mas Nós não podemos convidar nela É porque eu não tenho espadas curtas Deixa eu fazer umas espadas curtas aqui E aí eu posso fazer uns ganos Uns ganos? Porque aí eu Eu não sei Pela verdade O ganos que fazia os outros? É, o ganos que dá pra você fazer duas linhas Mas eu não Estou gastando coisas assim Algum especial? Não É, está meio fraco de coisa Se você não faz Opa, pega aí Deu um combinar novo aqui Ah, você Olá Espada bastarda Uau Eu não tinha você Ok Tá É isso que É isso que a gente tem aqui Ok Vamos embora Meu Deus Vocês dois estavam aqui antes Que susto Oxe Eles não estavam aqui antes não Doido Rapaz Não faz comigo não Ele sabe quando eu estou Onde que eu estou? Vamos lá Ele sabe do lado que eu entro Da porta Porque rapaz Eu não estava esperando Aquele belos Flimens Pulando na minha cara não Só isso mesmo Vamos passar pra cá? Vamos Tchutchutchu Ah não, não conseguimos passar Ah, oi, como é que você tá? Ah, não conseguimos passar Que lindo você veio E é só isso mesmo Tchutchutchu Ah, é você que tinha o... Passei Parou Você que tinha no gráfico ainda 100, 200, né? 132, né? É Vai ficar parecendo esse cara aí, sei lá, esquisito Vamos para 2 2F Tá, só mais caminho Eita prela, olha o cara do fogo Vamos tentar dar uma upada no... Senhor amigo aqui Porque aqui é pra ter tipo todos os inimigos do jogo num mesmo lugar Pra você poder fazer alguma coisa Sei lá Upar? Roubar? Talvez Talvez Sei lá Vai ser que faz um... Oh Toma ele Cadê a outra? Tem outra É, tem o senhor ainda Ai Ei Não me bata Safado Tchutchutchu Tchutchu Tchutchu Ah, sério que não pegou isso, né? Amigo Toma ele E E Aê Oh, oh, oh Não vai não Não vai voar não Doido Tchutchu Tá, vamos voltar pro nosso colega Melhorzão Ou em 2 Porque o 2 é sempre o melhor que o primeiro Tchutchu 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 Aqui é só um caminho direto, né? Ah Caminho reto, direto Ah, oh, oh Olá Aqui é a sala dos Dos elementais Qual que é a Qual que é a parada aqui? Ah, sério que você tá me batendo? Não parou ainda Toma ele O senhor também, né? O senhor também, viu? Uh 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 Vamos, apanhou Opa Acerta lá, filho Acerta lá, filho Acerta lá, filho Tá meio que batendo Mas tá apanhando também, né? Eu também, né? Oh, oh 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 O de ágil Oh Aí, foi É, um pouquinho arriscado talvez Vamos que eu tô 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 na segunda Ih, vai queimar uma porta ainda Tá, vamos Será que eu consigo sobreviver com 134 de HP? DP Eita, eu tô voltando É Indo pro lado errado, não, né? Porque aí vai aparecer todo mundo de novo, né? Não, vai Ok Só mais uma sala Só preciso sobreviver essa próxima sala Só veinte isso Essa próxima sala é o trapézio descendente Uh Uh Agora os dois, né? É o E 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 Uu Level Ups Uu Vai lá E E E E E E E Taca o outro Melhor Outra é mais fácil Foi Tem mais um Ae foi Abri a porta Estamos a salvo E assim nós chegamos no save Tudo sob controle Tudo sob controle Tudo sob controle Tudo sob controle E do próximo episódio Mais Castel do Daco 3F 4F 5 por 5F 5 por 4 4 por 5 5 por 5 4 por 5 5 por 5 E vai para o 6 Tem bastante coisa ainda Falou